Ultimamente, vem acontecendo inúmeras advertências e acontecimentos indesejados na nossa cidade, onde a gente vê que o Detran, depois que aquele posto foi fechado, ele está constantemente por aqui e punindo muitas vezes os nossos conterrâneos, os nossos munícipes. E muitas vezes a gente até percebe que eles deixam, muitas vezes, descoberam tradeus, vamos dizer assim, e passam por aqui com muita frequência. E tudo isso causa muitas conversas, muitos insabores, muitos comentários negativos que às vezes imputam essa responsabilidade até mesmo à gestão municipal. Então, eu conversei com o diretor do Detran e pedi a ele, vamos lá fazer um esclarecimento, uma fala bem esclarecedora, onde as pessoas compreendam o que está acontecendo, o que isso acontece, quais são realmente o papel e as atribuições referentes ao Detran, que é o seu setor, e quais, até onde o Estado tem sua liberdade para ir e vir nas suas ações nos diversos municípios. e aqui estou eu fazendo esse esclarecimento e pedindo ao setor que se comprometa com a gente a vir aqui, qualquer dia para fazer esclarecimentos, até porque para a gente ter mais segurança naquilo e a população toda ficar esclarecida sobre o assunto. Não, só um adendo, no caso seria o secretário de Segurança, não é isso? Não somente o secretário, ele diz, é o diretor, o Jamil Almeida Pinto, ou qualquer amigo da equipe. O Deputron, hoje é dirigido pelo Jamil. Eu pensei que não teria um diretor, sim, só o secretário de Segurança, que é o governo pela aposta. O diretor do Departamento Municipal do Trânsito hoje não, mas vocês minhas gentes, é o Jamil Almeida Pinto. E o secretário de Segurança? Não, 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 não. O meu caso seria um técnico, o conhecimento da parte, mais que simples, assim, ele pega a manhã e a praia um pouco mais. O requerimento da cidade em apresentação.